E aí galera, beleza? Aqui é o Gay. Sejam bem-vindos a mais um vídeo e dessa vez, galera, hoje eu vou falar de um assunto bem sério aí, mano. Porque não tá tendo mais muitos vídeos, ou vídeos, de Red Crossbow Reload. Ou de RC, tanto faz. Cara, falando sério, Papo Red, o jogo morreu. Tu vai tentar gravar um vídeo e só tem Nego de Socon. E tipo, todo mundo usando só Socon não tem graça. Porque tipo, parece uma caça 47 e 74 da vida. Todo mundo tem. Cara, se você jogar com uma arma diferente, tipo, que mata com 4, 3 tiros. E todo mundo jogando com uma arma que só mata com 2 que tem silenciador ainda. Tem que ser superior com essa arma que esteja gravando. Cara, qual vai ser a graça, mano? Uh, o jogo não tem mais graça. Que nem partida de tanque. Todo mundo só usa Koganaths, mano. Koganaths, ó. Koganaths. Porra. A RGS estragou, mano. No jogo. Com a Socon e Koganaths. O Koganaths, eles até nerfaram. Isso daí foi bom, mas ele continua OP. E a Socon não. A Socon eles não fazem nada, mano. Os jogadores também, vocês, vocês não fazem nada, velho. Pra melhorar o jogo. Não tem mod online, né? A maioria os mods fica inativo. O que que eu vou fazer? Bom, esse jogo morreu, velho. O que que eu vou fazer mais nele? Se vocês quiserem indicar o outro jogo mais leve aí, velho. Eu aceito. Porque esse jogo aqui morreu pra mim, velho. Morreu mesmo. Então. É isso. Quando eu tiver vontade de gravar esse jogo, eu gravo, mano. Ele não vai ser mais a prioridade 1 do canal. Então. É. Mais um joguinho esse que sabe. Fui. Tchau.